Dentro de nossa pequenez, sucubiríamos de fome espiritual e estacionados na sombra da ignorância, se não fosse a árvore grandiosa da verdade do amor do Mestre Jesus. Foi o Espírito que saiu de uma área crítica para trazer o Evangelho, todos esses ensinamentos. Quando os apóstolos ficaram chorando porque ele disse que ia embora, ele falou, não vos deixarei órfãos, estarei todos os dias até a consumação dos séculos.